Salve, salve, família! R15s que se beat na voz, naqueles piques, naquelas crocâncias, pá, aquela reação, tá ligado? Tetinho tá aí. E é isso aí, é poucas ideias, não adianta eu ficar falando muito não, não deu pra me trazer ontem, porque eu queria muito. Só que aconteceu coisas. Não gosto muito de trazer bagulho que, tá ligado? Não saiu muito tempo não, além de rap geek. Mas vamos que vamos, tá? Segundo em alto. Chama-lê-lê-lê. Chama-lê-lê-lê. Essa tropa veio no Rio, no Rio, no Rio. Fim de semana no parque, né? No Rio de Janeiro. Antes do play, tá ligado? No meu goste, calma. Deixa o like, se inscreva se não for inscrito, ativa a porra do badalo. Link na descrição do meu último drop, posso feedback lá na humildade, se tu curtir essa parada aqui. Depois, tá ligado? Vai lá na aba comunidade, vota lá, tá ligado? Que eu preciso do voto de vocês. Sejam me respeitando, mandem com a fortaleza também, que eu vou avisando na medida do possível. E para de ir quase, 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 que esse bagulho já saiu, não pode ficar rolando muito não. Só que tá baixo, né? Com certeza. A maldade tá aqui, como é uma maçã! Para de me ligar, mano. O ubercão, mano. Mano rápido demais. Sai, para de me ligar. O ubercão, mano. Nem desse... O ubercão mercado. Magulho de chuco. Gravou na estrada? Hum! 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 Com a bolsada afim de carrega minha quadrada É bom que os fios eu me faça que não arruma nada É um pé, caminhando, já mais dois anos, eu vou testar E o fusil, já faz dez anos quem não me viu Quando tudo é um desafio, eu olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe, em um pequeno gesto de olhar Já sabe, sempre soube no que há Quem diria que onde passasse a encanto Mergulham nessa pocidão É tão molhado que parece piscina de natação Não sei bem o que ela quer, o que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram Pontas, pontas, não fizem, ao demais giro ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida, eu sei que meu Deus vai guiar É, vamos lá É, é, é É, é É, é Seu cantor no Brasil, em todas as casas É, é Nossa senhora Mano do céu, cara É isso, sonzeira Sonzinho mais wave, mais R&B A pegada mais puxada pro R&B Acho que eu senti Porque ele vem Ele vem fazendo isso A pegada dele é mais puxada Pra cantar mesmo, bastante Sonzinho bem calminho Clipezinho Bagulho das tour Das geek Das geek Bagulho das Do show E é isso aí, mano Pouca ideia, tô meio cansado Cara, acabei de acordar, mano Perdido Valeu Deus abençoe, corre de vocês aí Deixa o like aí Se você não for inscrito Pra não bater 20k É A metinha aí É tu comentar Eu trago da próxima vez É isso aí Deus abençoe, corre de vocês Tamo junto e até a próxima Caralho, tá perdido a corda, mano Pô